Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito E é isso os baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Utobas E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Vision para o mês de abril de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá! Mega 3 na sequência Vigem, previsão para abril de 2017 Se se sente embaixo e deprimido por causa do tempo em abril Procure companhia da sua família ou dos seus amigos mais próximos Definitivamente não se sente no canto isolado As pessoas podem melhorar o seu estado de espírito Você vai levantar, mas seguramente entrar num período estável Enquanto a possibilidade do Virgem se desenvolve e se torna mais madura Quando se trata do amor, estará com alguém balanceado Frequentemente acontece que se perde em pensamentos Não há nada de errado com o seu facto de que sonha Mas não perca factos importantes Esta não é uma forma correta Não deixe que as obrigações o sobrecarreguem Irá perder inúmeros factos importantes Faça uma viagem Se o tempo estiver desmaziado Mal, pelo menos faça alguns planos 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 Obrigado.